Cozinhas Inteligentes, agora tem duas forças aqui pra falar com você. Adelino e nosso amigo Paulo, que é mais conhecido, sim, pelo pessoal. Socorro, sozinho! Olha só, Cozinhas Inteligentes com uma novidade pra você, inaugurando uma loja nova na Rebouças. Muito grande a loja, com estacionamento pra quantos carros? Olha, mas aproximadamente 30 veículos. 30 carros. E o preço aqui, nosso amigo Scooby-Doo? Lá embaixo. Lá embaixo. E essa loja nova também, com a variedade de mostruário, dormitórios, cozinhas, gabinetes pra banheiro, área de serviço. Você vai encontrar as cozinhas do seu sonho. E agora, o pessoal quer preço? Então a gente vai mostrar pra você a cozinha latina nessa disposição aqui, sem eletrodomésticos, não é isso? É isso, seis pagamentos de R$ 235,00, o jeitinho que você está vendo aí no vídeo. Seis de R$ 235,00, se a pessoa quiser complementar, claro. É isso aí, e vamos fazer o seguinte, essa semana nós vamos dar uma promoção boa. Não só nas promoções, como em qualquer projeto. 10% de desconto. 10%? 10% agora. Com esse preço aqui? Com esse preço você dá 10% de desconto. E outra gente, eles também tem parceria com a fábrica de granitos. Aqui você vai ter uma pia especial, balcões, ou mesmo as bancadas no centro da cozinha. O que você precisar, tanto na parte de tampa e de granito, nós vamos fazer pra vocês. Não perca, oi! Que é do mesmo grupo, tá Débora? Também com precinho, ótimo. Então não perca a consulta pessoal da Cozinhas Inteligentes, Avenida Eusébio Matoso, 191 Pinheiros, Rebouças 2210, também Pinheiros, a loja nova, a partir de sábado. Avenida Paz e Barros, 956, na Moca, e Shopping Telerar e Canduva. Antônio de Barros? 1014, Tatuapé. E o telefone? 293-3137. Cozinhas Inteligentes. Isso aí, corre aqui.